Hum... Meu platformer parece estar funcionando normalmente. Será que eu consigo adicionar skins nesse personagem sem ter muita dor de cabeça? Será que o Godot deixa eu fazer isso fácil? Hum... Bem... O meu jogador... A minha cena do meu player... Ele é um... Um sprite, né? A minha animação é um tileset... É um sprite... E eu quero trocar... Essa textura... Pra outras... Mas eu quero fazer isso... Dentro do jogo... E não aqui pela interface... Do motor... Bem... A minha animação... Eu quero que seja reaproveitada... Porque... Eu não quero fazer uma animação pra cada textura daquela... São 19 texturas e... Isso poderia ser um número muito maior... Eu quero fazer a animação só uma vez... E reutilizar... Todas essas... Padronizando a textura... Eu escrevi esse script... E ele parece que funciona... Eu carrego... A... A textura... Daquela pasta lá... Da pasta onde estão todas as texturas de jogador... Eu padronizo o nome... E daí eu carrego... Passando um inteiro... Que representa o número da textura... E ele carrega a textura correspondente... E se eu tentar rodar... E se eu tentar rodar... Funciona... Mas eu estou notando um problema... Olha aqui no editor... A textura não está mudando... Ela está mudando só no jogo... Mas aí... Fica ruim pra mim desse jeito... Porque... Como é que eu vou saber... Que textura que eu estou escolhendo aqui? Eu queria ter um feedback visual... Dentro da própria janela... De que eu mudei a textura... Será que dá pra... Corrigir isso? Olha... Se eu adicionar... Essa palavra chave aqui... Tool... De repente... De repente... Tudo... Passa... A rodar também... Dentro do editor... No editor... E no jogo... Nos dois ao mesmo tempo... E... Mas... Ok... Isso resolve o meu problema... Nesse caso... E... De forma bem fácil e rápida... Até... Eu adicionei uma palavra chave... Chamada Tool... Mas... E se eu quisesse... Que parte desse script... Rodasse... Só... Dentro do motor... Ou então... Só no jogo... Porque agora... O meu script... Roda nos dois... E isso pode me causar problemas... Nesse caso não... Mas em muitos casos sim... Bem... Tem um jeito... Se eu adicionar... Esse... If aqui... If Engine... Quando... A gente adiciona a palavra chave Tool... A gente passa a ter acesso a essa variável aqui... Do próprio motor... Do próprio Godot... É... E se eu clicar nela... Com o botão... Control Click... Eu consigo ver aqui... A documentação... E tem esse... EditorHint... Que é um boolean... Que me diz... De onde que está rodando o script... Então... Eu posso colocar aqui... E daí eu decido... É... Se eu estiver rodando... De dentro do editor... Eu quero que o script funcione... Então... Se eu estiver rodando... De... Se eu não estiver rodando... De dentro do editor... Bem... Aí... Eu não vou rodar esse trecho de código... E então... O meu script vai funcionar... Somente... De dentro do motor... E não em tempo de execução... Nesse caso... Eu acho que... Eu vou deixar rodando... Nos dois mesmo... Mas... Enfim... Essa é uma solução... Muito... Muito simples... E direta... Para um problema tão complexo... Na maioria... Das engines... Quando a gente quer... Escrever um trecho de... De código... Que rode dentro... Da engine... Um plugin... Ou algo assim... É... É preciso... Estender... Classes da engine... É preciso... Implementar um monte de interfaces... Criar pastas... E fazer todo um setup... Que aqui... Simplesmente... Não existe... Aqui... Eu posso... Adicionar... Uma palavra-chave... E tudo está resolvido... De repente... O meu script... É parte do motor... E é assim que se usa... A palavra-chave tool... É bem... Gótica E nós vamos... Vamos lá...